Motivação Bíblica para você, 40 dias de uma vida abençoada. Provérbios 3.9 Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os frutos da sua terra e você verá os seus celeiros ficarem plenamente cheios. Uau, que palavra é essa? Nós precisamos entender que a promessa de Deus são barris transbordantes. É um celeiro cheio e para que isso aconteça, você precisa aprender a honrar ao Senhor. Estou aqui em São José dos Campos, um lugar que me inspira bastante na igreja da cidade. Um povo que tem honrado a Deus e Deus tem dado barris transbordantes, celeiro cheio. Eu estou aqui esses dias para ser inspirado mais e mais e receber a vida abundante do céu para a minha vida e compartilhar com você palavras poderosas de transformação e de vida. De honra que vai levar você a um novo nível sobrenatural das bênçãos que Deus preparou para cada um de nós. Amém. Amém.